Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada para as 3 horas da tarde de hoje com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E mudando de assunto, falando em educação, será anunciada hoje o resultado da primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada para o Ensino Superior do Ministério da Educação. Mais de 2 milhões e meio de pessoas se inscreveram nesse sistema. E também abrem hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Esse programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no portal do Ministério da Educação. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Música